Esse é o metralha dos becos, só Mandelão original Eu não tô ninguém aí Passanam a pirocr-anela Passanam a pirocr-anela Não tô ninguém aí Passanam a pirocr-anela Não tô ninguém aí Passanam a pirocr-anela Ela é feia de cara, bonita de bunda É no escurique o que te machuca Não tô nem aí Não tô nem aí Ela é feia de cara, bonita de bunda É o R15, caralho Eu não tô nem aí Passando a piroca nela Passando a piroca nela Passando a piroca nela Passando a piroca nela Não tô nem aí Não tô nem aí Passando a piroca nela Passando a piroca nela Não tô nem aí Passando a piroca nela Ela é feia de cara, bonita de bunda E tem o que falar na mídia Ela é feia de cara, bonita de bunda É o R15, caralho